Olá, alunos do oitavo ano, como vocês estão? Todos bem? Prontos para a nossa última vídeo-aula do ano? Prontos? Então, o meu rosto ainda está inchado, tá? Por isso é que eu trouxe aqui a Luluzinha, para estar trabalhando com vocês. É complicado, né? Falar assim, tem um rosto para olhar, então, vocês estarão olhando para ela. Como nós estamos na nossa última aula, temos que finalizar os exercícios que eu deixei com vocês, não é? E é isso que nós faremos hoje, certo? Correção dos exercícios. Vamos iniciar? Vamos lá. Observe, então, a tela. Aqui, os exercícios começam, né, na produção textual. O texto, ah, o artigo de opinião que eu pedi para que vocês escrevessem. Mas, para que vocês escrevessem esse artigo de opinião, vocês tinham um texto para ler e responder algumas perguntas antes de montar o próprio texto de vocês, não é? Então, nós vamos observar o que foi solicitado para vocês nessa página. Então, está assim. Artigo de opinião, o amanhã dos livros, de Gabriel Bocorne, jornalista e escritor. Então, está assim. Sou um livrólatra. Tenho vícios de livros. Começo um, devoro e parto para outros. Não posso evitar. Devo admitir que o momento de pós-leitura é melhor do que a leitura em si, pois passo a diagnosticar os motivos pelos quais o enredo chegou ao clímax. Refletir faz parte dessa arte léxica. Assim posto, meu gosto de livros é condicionado. Jamais cederei à literatura digital. A experiência não tem a mesma tenacidade, em minha opinião. Durante a semana, observei dentro de um ônibus alguns jovens usando aparelhos de e-books, sem temer olhares paralelos. Eles liam arquivos que outroram eram impressos e colocados com orgulho na estante. Parei para pensar. Será que os livros eletrônicos vão acabar com um bom e velho livro em sua forma ortodoxa? Será que todo papel, por uma questão de praticidade, será substituído por um link dentro de computadores? Desde Kutemberg, fundador da prensa gráfica, que permitiu a propagação de um imenso universo literário, o homem deu asas à criação. A comunicação escrita, restrita, então, às classes dominantes, viu na imprensa uma expansão por todos os cantos da Europa e do mundo. E tal evolução permanece em constante movimento, pois os impressos, tidos como grande referência de conhecimento, tiveram de se adaptar às novas tendências, ganhando outros formados e se propagando pelo meio digital. E-books, desse modo, são a imprensa gráfica do século XXI. Se eles vão amealhar corações e acabar com a forma tradicional de leitura, bem, o futuro dirá. Jamais se pode condenar a tecnologia, pois ela surge para nos auxiliar. A inovação sempre será uma opção. Você pode utilizá-la ou não. Eu optei tocar o papel, sentir o cheiro de um livro novo, manusear as páginas do conhecimento. O livro impresso é mais do que uma mera circunstância de leitura. Um livro digital pode ser carregado em um mínimo pendrive. Mais do que isso, dentro de leitores digitais, é possível harmonizar milhares de títulos e explorar universos que vão muito além da tela de cristal líquida. Os impressos, entretanto, são cultos e carregam as memórias de um passado brilhante. Observar suas capas, escolher entre um e outro num jogo de encontros e desencontros são fatores diferenciais para leitores assíduos como eu. Um caso de amor. Diga-se, de passagem, para a vida inteira. Gabriel Bocarni, de Dott. Então, leitura bonita, né? Esse artigo de opinião foi muito interessante, como ele colocar o ponto de vista dele sobre a leitura, não é mesmo? Então, vocês tinham a primeira pergunta. Você já estudou que o título de um artigo de opinião é um elemento importante, pois pode indicar também o posicionamento do articulista a respeito do assunto abordado. O título do artigo lido apresenta essa característica? Não, esse título não apresenta o posicionamento do articulista. Apenas dá uma pista do assunto a ser abordado no artigo. Segunda questão. No início do artigo, aparecem as seguintes informações sobre o articulista. Gabriel Bocarni, de Dott, jornalista e escritor. Em sua opinião, qual o efeito pretendido com a publicação desse tipo de informação sobre o autor do texto? Ah, isso não é difícil, não é mesmo? Nós podemos observar que com essas indicações sobre o autor do texto, dão mais credibilidade ao artigo, pois se trata de uma pessoa que tem conhecimento do assunto, portanto, tem como falar sobre ele, tem muitos argumentos para falar sobre ele, certo? Terceiro. O primeiro parágrafo de um artigo de opinião contextualiza o tema a ser abordado e antecipa a posição do articulista. Então, olha esse parágrafo. Sou um livrólatra. Tenho vício de livros. Começo um, devoro e parto para outros. Não posso evitar. Devo admitir que o momento de pós-leitura é melhor do que a leitura em si, pois passa a diagnosticar os motivos pelos quais o enredo chegou ao clímax. Refletir faz parte dessa arte léxica. Assim posto, meu gostar de livros é condicionado. Jamais cederei à literatura digital. A experiência não tem a mesma tenacidade, em minha opinião. Agora, qual é o tema desse artigo? Podemos entender que é a troca de livros impressos por digitais, certo? E agora, quando eu falo digitais, a gente fala do e-book. Nesse parágrafo, é possível identificar o posicionamento do articulista? Com certeza, né? Então, nós temos um trechinho lá. Jamais cederei à literatura digital. Então, aí deixa bem claro o posicionamento dele. Que explicação justifica a opinião do autor de que o livro impresso é mais interessante que o digital? Como para ele, a experiência com o livro digital não tem a mesma tenacidade de um livro impresso. Ele diz que prefere tocar o papel, sentir o cheiro de um livro novo, manusear as páginas do conhecimento. A próxima pergunta está assim. Em um momento do texto, o articulista pergunta, será que os livros eletrônicos vão acabar com um bom e velho livro em sua forma ortodoxa? A quem essa pergunta é dirigida? Com certeza, a nós leitores. Qual a sua opinião sobre isso? Bom, aqui seria a resposta pessoal de vocês. Para convencer o leitor de qual recurso é argumentativo, exemplos, dados numéricos ou estatísticos, citação de autoridade, o articulista fez uso? Bom, ele utiliza exemplos do uso de e-books no cotidiano e fala de sua experiência com os livros. E a última pergunta estava assim. Identifique de que forma o artigo de opinião lido foi concluído. Então, nós podemos observar que o articulista faz uma breve retomada do assunto para enfatizar seu posicionamento. Certo? E assim nós finalizamos as perguntas desse artigo de opinião. E depois de vocês lerem o livro, ou responderem as perguntas, tenham o Planejando, que é a produção textual que vocês acreditam que já tenham feito, não é mesmo? Depois disso, que foi passado todo esse Planejando para vocês, vocês têm o Max Desafio. E isso são os exercícios referentes a todo o conteúdo da nossa apostila, não é? Ou seja, da nossa unidade. Então, vamos à primeira questão. Celular em sala de aula, proibir ou usar como ferramenta? Leis estaduais proíbem aparelhos no Brasil. E um estudo britânico diz que proibição aumenta desempenho, mas tem professor que pensa diferente. No final de maio, Pernambuco se tornou o mais novo Estado brasileiro a proibir o uso de telefones celulares nas salas de aula. A lei sancionada no Estado nordestino vai ao encontro de normas semelhantes adotadas no Rio de Janeiro, Goiás, São Paulo, entre outros. Também, em maio, uma pesquisa publicada pela London School of Economics and Political Science revelou que as escolas britânicas que baniram os celulares registraram um aumento de 6% no desempenho de seus alunos. Segundo o estudo, os aparelhos seriam uma causa de distração dos estudantes. No entanto, professores e pesquisadores acreditam que, em vez de proibir, as escolas deveriam usar os dispositivos móveis como ferramenta pedagógica. É o caso do professor de Física de Minas Gerais, André Parreira, mestre em Tecnologia Educacional. Ele trabalha na capacidade de professores para o uso da tecnologia em sala de aula. É preciso conhecer o celular como parte da vida do aluno e não pode haver um abismo entre a vida e a escola. A questão é ter um projeto pedagógico. Além da questão utilitária, o aparelho também pode ser um fator de motivação dos estudantes, defende o psicopedagogo Eugênio Cunha, professor da Faculdade Cinesista de Itaboraí e da Universidade Federal Fluminense. Para ele, a questão é saber motivar a turma. Posso até proibir o celular, mas será que eu vou propor uma aula mais atraente? Acredito que disciplinar seja mais eficiente do que proibir. Segundo Cunha, o professor deve ocupar o aparelho propondo atividade, fazendo com que os estudantes saibam que, em outros momentos, o aparelho precisará ser guardado. Aí, retirado desse site. Então, a primeira pergunta. A expressão vai ao encontro de poderia ser substituída sem alteração de sentido por? Bom, vai ao encontro de, quer dizer, eu poderia substituir com converge com. Então, vocês podem observar. Vai ao encontro de, na resposta, converte com. Jamais vai de encontro a. Né? Porque nós temos que observar aí dentro do nosso texto. Ok? Segunda. Com base na tirinha abaixo e de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, marque V ou F. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Onde está o Dinho? No quarto de castigo. Ele estava manhoso. Pedi para ele pensar um pouco. Rá! Acho que já sei como passar a fase dos zumbis cegos. Bom, aí vamos ver. A frase Onde está o Dinho, do primeiro quadrinho, não pode ser reescrita da seguinte maneira. Da seguinte maneira, pois haveria erro gramatical ou prejuízo semântico. Onde está o Dinho? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Lembra do uso do onde e do aonde? Quando indicam um local fixo e quando indicam movimento? Nós estamos falando de um local fixo, não é mesmo? Então, Onde está o Dinho? No segundo quadrinho, pode-se depreender que o pai pediu para o filho ir pensar um pouco devido ao fato de a criança ter sido incipiente. Verdadeiro ou falso? Não, falso. Não foi bem essa situação que aconteceu. Não é mesmo? Ele estava o quê? Ele estava manhoso. No terceiro quadrinho, pode-se depreender que o filho compreendeu a ordem do pai executando o que foi solicitado pelo seu progenitor. Completamente errado, não é mesmo? Porque deu para observar no último quadrinho lá a carinha de danado dele. Ele foi fazer completamente o oposto. Terceira questão. Um exemplo da permanência de arcaísmo na fala atual é o uso aonde e donde, com sentido estatístico, isto é, significando onde. No Renascimento, mesmo os clássicos, como João de Barros, empregavam as três formas como equivalentes. Isso não era considerado erro. Mais tarde, com a normalização gramatical, decidiu-se que aonde só se emprega com verbos que sejam a preposição, a e donde só com verbos que sejam de. Por sinal, os brasileiros da atualidade usam preferentemente de onde a donde, mas a confusão entre onde e aonde continua, e longe de ser mero indício de ignorância. É resquício de um uso ancestral que, na oralidade popular, tem passado incólume pelas reformas gramaticais. Aí, revista Língua Portuguesa. Agora, considerando a exposição feita no texto anterior, é de uso eminentemente popular e contrário às normas gramaticais ou período. Então, vocês leram, e qual que é, visivelmente, e contrário às normas gramaticais, é onde você pensa que vai com esse vaso? Se onde me indica um local fixo, como que eu estou falando que você vai com esse vaso? Aí, está completamente equivocado, não é mesmo? Quarta questão. A onda ou motriz é uma forma de energia renovável que se apresenta da energia das ondas oceânicas. Além de poder fornecer energia, as ondas também surgiram de inspiração para Manuel Bandeira compor o poema Onda. A onda. No poema, há emprego do advérbio aonde. Segundo as gramáticas normativas, esse advérbio deve ser utilizado para indicar o local ou destino para o qual se vai, ou seja, expressa a ideia de movimento. Assinale a alternativa em que o prego do advérbio está, o advérbio aonde, está de acordo com as normas gramaticais. Então, com certeza, vocês viram que aonde, ele tem que indicar o quê? Movimento. Aonde você pretende levar sua amiga. Deixou bem claro que é movimento, certo? Nunca esquecer disso. Aonde? Movimento. Onde? Lugar. Parado. No quinto exercício está assim, O Preço de Ser Verdade, de Fernando Pinho. Fernanda Pinho. Acabei de ler um livro que me marcou bastante. Chama-se A Extraordinária Garota Chamada Estrela, do autor Jerry Spinelli. Estrela tem um rato de estimação. Fica feliz quando seu time faz no basquete, mas quando o outro time pontua também, distribui cartões de aniversários para desconhecidos, usa as roupas de que gosta e isso pode ser um vestido que esteve na moda 200 anos atrás. Tenta trazer um pouco de alegria tirando canções de seu ukulele, que leva sempre a tiracolo. Um primeiro momento, junto com o impacto de sua chegada à escola nova. Estrela desperta simpatias, afinal, este livro nada mais é do que uma delicada e verdadeira metáfora da vida. É um princípio, é a princípio somos assim, grandes admiradores da autenticidade, capazes de fazer discursos inflamados, defendendo a liberdade de cada um. Então, fazer o que? Respeitar as próprias convicções, seguir o que seu coração manda, persistir nos seus sonhos, manter relações com quem se sente à vontade, construir seu próprio caminho. Lindo, maravilhoso, se ficar só no discurso, melhor ainda. Porque em algum momento, estrela vai levantar suspeitas. Ninguém pode ser tão legal assim. E da suspeita para a rejeição, se passa num piscar de olhos. Por que ninguém pode ser tão legal assim? Porque ser legal demais implica ser diferente. E a gente pode até admirar pessoas que fazem tudo o que dá na telha, desde que mantenham uma distância de segurança de nós. Por favor. E veja bem, quando eu falo de gente que faz tudo o que dá na telha, eu não estou me referindo a nada que possa machucar ou prejudicar o outro de alguma forma. Eu estou falando de atitudes inocentes, mas que, por sair da previsibilidade, são tratadas quase como se fossem atos imperdoáveis. Gente que dança como se ninguém estivesse olhando, que ignora a uniformização das vitrinas e faz a própria moda, que se recusa a fazer social ambientes inóspitos, que fala a verdade quanto questionada, que dá abraços de dez minutos, que ri na hora que tem vontade de rir, que chora na hora que tem vontade de chorar, que fala eu te amo quando sente que ama, que escolheu não perder tempo com quem lhe faz mal, que muda o rumo da própria vida, que ignora as etiquetas e as convenções, sabe essa gente louca, sem noção, desvairada, sem juízo, perturbada? Então, elas não são nada disso, são apenas pessoas autênticas e verdadeiras que se respeitam muito. E só quem não se respeita muito é capaz de respeitar o outro. elas não estão fazendo nada de, nada que irá prejudicar você ou quem quer que seja e porque te incomodam tanto? Bom, apenas optaram por fazer o que tinham vontade e não o que você, preso em seu mundo limitado e previsível e esperava, disponível no site. Uau! A gente para pra pensar, né? Então, as palavras que completam de maneira corretamente as lacunas do texto. Então, nós tínhamos sexta, quiser, mal e porquê. Só que nós sabemos que cada um tem a regrinha, né? Da sua ortografia. Então, o correto seria sexta com C, quiser com S, é claro, mal com U e o porquê junto sem acento. Tudo isso obedecendo o quê? A regras. Sexto exercício. Onde há maior engajamento das pessoas no trabalho? Para responder essa pergunta, a consultoria Marcos Buchan Company fez uma pesquisa em 13 países, entrevistando cerca de mil pessoas de várias empresas em cada um. Os Estados Unidos e a China estão empatados em primeiro lugar, com 19% de engajamento total o que não chega a ser uma surpresa diante da potência de suas economias. Mas aí começam as novidades. Em segundo lugar, está a Índia com 17% e em terceiro o Brasil, com 16% de engajamento, acima de países como a Inglaterra, o Canadá, a Alemanha, a Itália e a França. Solicitou-se aos entrevistados e hierarquizar oito afirmações básicas, como no trabalho. Sei claramente o que esperam de mim, ou serei reconhecido de fazer um bom trabalho. Para os autores, a diferença de engajamento em cada país seria explicada de acordo com o grau de confiança que o entrevistado teria sobre a utilização de suas capacidades pessoais em cada país um trabalho. Mas há nuances no Brasil, assim como na França, Canadá e Argentina. A afirmação, meus colegas me apoiam, recebeu também grande destaque, enquanto na Inglaterra e na Índia se valoriza mais o fato de ter colegas que compartilhem os mesmos valores. Aí é adaptado do texto A Preguiça e Mito. Aí vocês têm. Acerca dos recursos linguísticos sublinhados no texto, assinale a alternativa correta. Então, quais termos linguísticos? Nós temos lá, em cada um, mas aí e enquanto. Então, vamos observar lá. Correto seria, espero que vocês tenham acertado. O conectivo enquanto pode ser substituído por, ao passo que? Sem prejuízo do sentido original, certo? Então, quando falou desses recursos linguísticos, a resposta correta seria a E. Tudo bem? Próximo. Dois meses, a jornalista britânica, Rovena Davis, 25 anos, foi furtada. Só que não levaram sua carteira, o seu carro, mas sua identidade virtual. Um hacker invadiu e tomou conta de seu e-mail. E, além de bisbilhotar suas mensagens e ter acesso a seus dados bancários, passou a escrever aos mais de 5 mil contatos de Rovena, dizendo que ela teria sido assaltada em Madrid e pedindo ajuda de dinheiro. Quando ela escreveu para seu endereço de e-mail, pedindo ao hacker, ao menos, sua lista de contatos profissionais de volta, Rovena teve uma resposta, uma resposta à cobrança de 1.400 reais. Ela se negou a pagar. A polícia não fez nada. A jornalista só retomou o controle do seu e-mail porque um amigo conhecia um funcionário do provedor da conta que desativou o processo de verificação de senha criado pelo invasor. Complicado isso, não é mesmo? A lacuna do início do texto deve ser corretamente preenchida com... Há cerca de... Há cerca de dois meses. Lembra quando estamos indicando o tempo? Bom, finalizando essa parte, a gente vai para você aprender. O que você aprendeu? Os conteúdos, não é mesmo? Da nossa unidade. Então, nós temos aqui. Chegamos ao final da unidade e é hora de relembrarmos os conteúdos estudados. Então, vamos olhar. O que é um artigo de opinião? O que vocês escreveram sobre o artigo de opinião? Está mais ou menos parecido com esse? O artigo de opinião é um gênero argumentativo. Isso ninguém duvida, certo? Geralmente publicado em jornais e revistas. Sim, o artigo de opinião tem que ser em jornais e revistas para que todas as pessoas tenham acesso. É escrito com o objetivo de apresentar o posicionamento de uma ou mais pessoas a respeito de um assunto socialmente relevante e controverso. Sim, esse assunto precisa estar chamando a atenção de muitas pessoas. Senão, ninguém vai se interessar em ler esse artigo de opinião. Para convencer o leitor das ideias nele defendidas, o articulista emprega recursos argumentativos que comprovam a tese sobre o tema abordado. Sim, para ele montar um artigo de opinião, ele tem que entender muito bem sobre esse assunto e convencer as pessoas daquela opinião que está sendo colocada. Depois, relacione as palavras e expressões a seguir com seus respectivos significados. A palavra mais é usada para indicar oposição de ideias, contrariedade. Agora, mais é um termo utilizado ora para intensificar, ora para acrescentar ideia de quantidade. Mal com u é um adjetivo que significa ruim, maldoso, de má índole. Vale ressaltar que é o contrário de bom. Mal com u é um adverbio usado para indicar uma circunstância de modo, apresentando o estado em que alguém se encontra. É o contrário de bem. Agora, ao encontro de indica aproximar-se, ir em direção a algo, ser favorável a alguma coisa. Agora, de encontro a indica oposição, choque, ser contra algo. Onde é empregado com verbos de estado, ser, estar, ficar, localizar, andar, etc. Sendo, neste caso, o pronome interrogativo. Além disso, dependendo do contexto, pode funcionar como pronome relativo, equivalente a em que, no qual, na qual, nos quais, nas quais. É empregado para indicar um lugar fixo, estático. Agora, já o aonde é um adverbio de lugar, que expressa uma ideia de destino e equivale às expressões a que lugar, para que lugar, sempre vem acompanhado de um verbo significativo. Um verbo de movimento, que exige a preposição a, vir, ir, voltar, etc. Agora, acerca de, tudo junto, acerca, é uma locução prepositiva que significa a respeito de, sobre. E, cerca de, é uma locução prepositiva que significa aproximadamente, mais ou menos, certo? Não foi difícil, não é mesmo? E, para nós finalizarmos aqui os nossos conteúdos, nós temos o para finalizar, que inicia assim. Leia estas frases, indique-as em verbal ou nominal. Escreva A para as nominais e B para as verbais. Então, não esquecendo, se a minha frase é verbal, ela precisa ter o quê? Um verbo. Se a minha frase é nominal, ela não pode ter um verbo. Então, eu tenho o primeiro. Que dia mais agradável? Onde está o verbo nessa oração? Não tem verbo. Dessa forma, a nossa frase é uma frase nominal. Os minicontos são textos bastante diferentes e interessantes. Aonde está o verbo? São, isso mesmo. Então, se eu tenho verbo, quer dizer que eu estou na frase verbal. Um poema incrível este. Onde está o verbo? Não tem. Então, nós temos aqui frases nominais. E as lembranças foram voltando aos poucos. Onde está o verbo? Foram lá, foram voltando. Então, quer dizer que eu tenho uma frase verbal. Com certeza, vocês acertaram esse, não é mesmo? Agora, leia dois artigos de um estatuto bastante interessante. Artigo primeiro. Que a partir desta data, nunca mais sofra maus tratos nenhum tipo de animal. Cavalo, cão, gato e sapato. Artigo segundo. Quem se julgue humano que adote ao menos um bichano, tirando-o do abandono? De Miguel Sanches Neto. Agora, letra A. De modo leve e até com certo humor, os trechos lidos fazem uma crítica, um alerta sobre um problema. Qual o problema? O do abandono dos animais, com certeza. Você acha importante haver conscientização sobre esse tipo de problema? Por quê? Bom, aqui é uma resposta pessoal, né? Mas é claro que precisa de uma conscientização, sim. Porque os animais são seres vivos. Precisam do nosso carinho, da nossa atenção, do nosso cuidado. Letra C. Identifique e sublinhe os verbos nos artigos acima. Então, é claro, o verbo, indicação, estado ou fenômeno da natureza. Então, nós temos no segundo verso, sofra. Depois, no artigo segundo, julgue, adote e tirando-o. Com certeza, vocês acertaram isso também, né? Quantas orações é em cada estrofe? Há quantos períodos e como elas são classificadas? Então, o que eu vou observar? Eu observo sempre, quando eu falo em oração, eu preciso ter verbos, isso mesmo. A oração, ela é montada em torno de verbos, tudo bem? Então, nós temos lá, no artigo primeiro lá, o que nós temos? Nós temos uma oração, certo? Por quê? No segundo, desculpa, deixa eu voltar lá. Aqui, nós temos uma oração. Por que nós temos uma oração? Porque vocês podem observar que nós temos apenas um verbo, isso mesmo. Se nós temos um verbo no artigo 1, quer dizer que nós temos apenas uma oração. Agora, se vocês observarem no artigo 2, nós temos dois verbos, isso. Tendo dois verbos, quer dizer que nós temos o quê? Duas orações, né? Ah, aqui está falando de período. Então, vamos lá. No artigo primeiro, que tipo de período é? Período simples ou período composto? Ah, nós temos um período simples. Por que período simples? Porque tem apenas um verbo. Agora, já no artigo segundo, nós temos o período composto. Por que período composto? Porque nós temos mais que um verbo, ou seja, mais que uma oração. Certo? Depois. Leia a tirinha a seguir e veja o diálogo entre a Agar e sua esposa Helga. Poxa, aí está muito pequenininha a letra. Você está atrasado de novo. Não pude fazer nada. Está legal. Qual é a desculpa essa noite? Você não vai acreditar. Mas... No primeiro quadrinho, é possível perceber que Helga está irritada com seu marido. Que elementos do quadrinho indicam esse sentimento dela? Ah, esse não é difícil, né? A expressão do rosto dela. A frase escrita em negrito. Os traços saindo da boca dela em direção à frase. Indicando que ela está brava. Identifique nessa tirinha o emprego de uma conjunção coordenativa e classifique-a. A conjunção que quer mesmo? Ela liga duas orações, duas frases. Então, nós temos ali a conjunção mas. E essa conjunção mas, ela é classificada como adversativa, a ideia contrária, não é? Observe o último quadrinho e complete a fala de Agar, com base no contexto e na conjunção empregada por ele. Então, uma das ideias seria, mas eu estava conversando com criaturas mágicas do universo dos contos de fadas. Aí, a Ego vai aceitar essa resposta mesmo, não é? Quarta questão. Leia as orações a seguir. Identifique as conjunções coordenativas e classifique-as. Ora triste, ora alegre. A vida segue seu ritmo. Ora, ora. Nós estamos dando uma alternativa. A professora não gostou do comportamento do aluno. Todavia, não lhe tratou mal. Todavia, me transmite a ideia adversa, adversativa. Se ela não gostou do comportamento dele, né? Pensa se ela não o trataria bem. E, muito pelo contrário, ela tratou muito bem. Por isso que fala que é adversativa. Não chegou o horário, portanto, não foi possível atendê-lo. O portanto indica o que é uma conclusão. Não chegou no horário, mas foi possível o atendimento. Chegará atrasado, pois ainda nem acordou. O que está fazendo? Uma explicação. Complete o período simples a seguir, transformando-o em compostos. Faça isso empregando conjunções de acordo com o sentido indicado entre parênteses. Então, vamos lá. Você vai ao cinema ou prefere ficar em casa? Dando sentido de alternância. Gostava da disciplina de matemática, mas não tirava boas notas na prova. Dando sentido de uma oposição. Minha filha vai dormir, pois já está na hora. Explicação. Não gosto de frutos do mar, por isso não vou almoçar naquele lugar. Conclusão. Depois de tanto tempo sem se ver, mãe e filha se abraçaram e mataram as saudades. Adição. É a soma de ações, não é? Complete os períodos com orações que estabelecem as seguintes relações. Relação de condição. Irei à Europa, se conseguir minhas férias. De conformidade. Tudo se passou conforme o rapaz havia dito. De explicação. Justificativa. Fique quietinho, pois estamos na biblioteca. De tempo. Chegamos à fazenda quando já era noite. Relação de comparação. Ela canta tão bem quanto a mãe. Sétima questão. Complete as frases a seguir com as palavras do quadro. A cerca de, esse A junto, de encontro ao, mais onde mal, mal a ser. Cerca de, aonde mais, ao encontro de. Então, vamos lá. O carro foi de encontro ao muro. Essa sua decisão vem ao encontro do que eu havia falado. Quero saber onde colocou a capa de chuva. Quero saber aonde você vai a essa hora. É importantíssimo. Onde aonde. Ideia de movimento. Ideia de lugar fixo. Comi um lanche ontem que me fez muito mal com L. Ernesto foi um mau companheiro com U. Há cerca de um mês cheguei de viagem. Indicando o tempo. Estávamos falando acerca do ocorrido ontem. Olha, acerca. Você vai cair desse skate mais dia, menos dias. Soma. Gostaria muito de ir ao show, mas não comprei o ingresso a tempo. Uma oposição. Se ela queria tanto ir ao show, por que ela não comprou o ingresso? Certo? Então, aqui eu finalizo a correção com vocês. Tenho certeza que grande parte disso aqui vocês acertaram. E é claro, ortografia, vocês tinham que estar observando tudo que foi colocado na apostila, né? Para responder essas questões. Finalizando, então, todo o nosso conteúdo, né? Vocês irão fazer a autoavaliação da tipologia textual e do Trabalhando com a Língua. Como nós fizemos em todos os outros bimestres, certo? E após essa autoavaliação, não esquecendo que vocês têm a ficha de leitura. A turma da Rua 15, Marçal Aquino. É importante que vocês façam essa ficha de leitura, porque a leitura do livro para didático, ela é muito enriquecedora para todos vocês. Façam com bastante atenção e me enviem, tá? Então, eu aguardo a autoavaliação e a ficha de leitura de vocês, a turma da Rua 15. E finalizando dessa forma, então, as nossas videoaulas, não esquecendo que amanhã nós temos plantão. Façam essas atividades e me enviem, certo? E é claro, como a nossa última aula, eu quero desejar a vocês um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo. Que Deus abençoe cada um de vocês, seus familiares, com muita fé e esperança de um novo ano cheio de mudanças e mudanças para melhor, certo? Foi muito bom ter estado com vocês esse tempo todo. Fiquem com Deus e até a nossa próxima.